Me deixar suave, livre, leve e solto Me deixar suave, livre, leve e solto Toma, 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 toma a bola dentro do Gafo Me deixar suave, livre, leve e solto Me deixar suave, livre, leve e solto Toma, 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 toma Me deixar suave, livre, leve e solto Me deixar suave, livre, leve e solto Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Livre, leve e solto, me deixa suave, livre e leve e solto Toma 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 Tom E aí